Olá turma, hoje vamos falar um pouco sobre as condutas laboratoriais. Como vocês devem saber, o ambiente laboratorial oferece muitos riscos de diferentes naturezas. Por isso é necessário que todos os profissionais e estudantes que atuarão em laboratórios participem previamente de um programa de capacitação em biossegurança como o aqui proposto. Nosso objetivo é minimizar os riscos aos quais vocês possam expor a si próprios, a outros indivíduos, ao ambiente ou ainda comprometer a qualidade e credibilidade dos resultados a serem obtidos no decorrer de suas pesquisas. A informação é extremamente válida para o controle de riscos e, por isso, vale ensinar ou relembrar algumas regras básicas relacionadas às condutas laboratoriais. Primeiro, somente os profissionais e estudantes autorizados devem ter acesso ao laboratório. Na porta do laboratório deve haver informações acerca do agente manipulado, o respectivo nível de biossegurança e o nome e o telefone do responsável. Deve-se realizar os devidos treinamentos pertinentes às atividades que serão desenvolvidas, com o objetivo de evitar possíveis acidentes, assim como planejar quais serão os materiais utilizados como reagentes, vidrarias e equipamentos. Avaliar toda vidraria antes do uso quanto a possíveis rachaduras e não as utilizar quando estiverem trincadas ou quebradas. Quanto às luvas, o desola-se obrigatoriamente em todos os procedimentos que envolverem contato direto da pele com qualquer material que envolva risco à saúde, tais como agentes infecciosos, amostras de pacientes e animais infectados, assim como também na manipulação de gelo seco e nitrogênio líquido. Os anéis devem ser retirados, não tocar com luvas à boca, aos olhos, ao rosto ou aos cabelos, sendo recomendável manter estes presos, assim como não tocar em maçanetas. Removê-las com cuidado após o uso para evitar a formação de aerosóis e lavar sempre as mãos após a remoção. Usar óculos e protetores faciais adequados e sempre trabalhar com calçados fechados. Não fumar, comer ou beber dentro do laboratório. Nunca sair do laboratório usando avental, jaleco ou luvas. Usar cabines de segurança biológica apropriadas ao nível de risco durante a manipulação de agentes ou amostras biológicas potencialmente ou conhecidamente infecciosas. Rotular soluções preparadas e amostras coletadas com identificação responsável e data de preparo ou procedimento. Os materiais perfuro-cortantes são descartados em coletores rígidos e padronizados. Todos os resíduos gerados devem ser descartados adequadamente com a sua identificação. Por exemplo, resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica devem ser descartados em sacos padronizados de brancos ou vermelhos. Nunca descartar na speed laboratório ou em nicho comum. Nunca trabalhar sozinho no laboratório. E lembre-se, mantenha sempre limpos e organizados todos os equipamentos e as áreas de trabalho, pois são de uso comum.